Cristiano Ronaldo, Neymar, Mané, Benzema e vários claques que deixaram a Europa e foram para a Arábia Saudita podem estar de volta para a Liga dos Campeões. Você tá sabendo disso? Não, né? Tá surpreso? Não quer acreditar? Calma que eu vou te falar sobre essa possibilidade. Na verdade, essas possibilidades, pois dá duas chances desses jogadores voltarem a disputar a Champions League, campeonato mais importante de clubes do mundo, né? A gente vai falar sobre isso aqui, que é uma notícia, uma bomba aí pra vocês. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, já sabe o que tem que fazer, né, coleguinha? Se inscreve agora aqui no Foot Prime pra apoiar nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversinha fiada e vamos lá. Roda a vinheta, diretor! Salve, galera! Tudo tranquilo, tudo uma boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Foot Prime. Sejam todos muito bem-vindos aonde é esse humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso. E aqui a gente fala de futebol, de curiosidades da bola. E hoje uma notícia daquelas que, claro, seu coraçãozinho gelado dá aquela aquecida, né? Já imaginou o Cristiano Ronaldo de volta, o pai da Champions de volta, a maior competição de clubes da Europa? Pois é, meu amigo, o Cristiano Ronaldo pode voltar à Champions League, o Neymar também, o Benzema e todos os outros que foram para a Águia Saudita. E isso daqui não é uma especulação, é uma informação do jornal Cautio Finanza, jornal italiano, que traz justamente essa informação ali na sua publicação sobre que há um rumor na Saúde League ali, né? Na Federação de Futebol ali da Liga Saudita, falando justamente sobre isso, sobre a possibilidade de algum clube saudita disputar a Champions League. Aí você fala, como isso pode acontecer, cara? Bom, é bem simples, na verdade. Você sabe que depois da ideia da Superliga, que era criada ali justamente pelo Florentino Pérez e outros clubes, lembra? Que é formar aquela Superliga Europeia. A Champions League resolveu se reformular e dar mais jogos para os clubes. Ou seja, esse formato de 32 em outro oito grupos de quatro equipes ali, que vão para as oitavas, quartas, semis e final. Essa Champions que a gente já está acostumado, ela acaba. Essa é a última vez que você vai ver essa Champions League. A partir da próxima temporada, a Champions ganha mais quatro competidores, né? Mais quatro clubes vão participar. Vão ser 36 clubes. Vão ser divididos em dois grupos, onde cada um ali vai ter 10 jogos, tá? Então, assim, vai ter mais jogos na fase inicial, depois vão ir para as oitavas. Vai ter repescagem para ver quem vai para essas oitavas. Enfim, vai ser um formato bem mais complexo. Depois eu trago um vídeo para vocês explicando, tintim por tintim, como ela vai funcionar. Mas o importante desse assunto aqui é que vão ter mais quatro vagas, tá? E uma dessas vagas, a Liga Saudita, vai negociar com a UEFA para ir justamente para o campeão da Superliga lá da Arábia Saudita. Isso mesmo, da Liga Saudita. E isso, meu amigo, seria interessantíssimo. Vamos supor, se o Al Nassar lá do Cristiano Ronaldo vencesse essa liga, ele disputaria essa primeira fase da Champions. Seria sensacional, já que você teria aí mais 10 jogos com o Cristiano Ronaldo de volta à Champions League. Ou se o Al Nassar lá do Neymar vencesse, você vai ter o Neymar disputando uma Champions League em 10 jogos aí na fase inicial. E, cara, sinceramente aqui, tá? Eu sou um dos maiores críticos da ida do Neymar para a Liga Saudita. Por questões de futebol, questão de dinheiro, não sei o que lá. Isso é um problema dele, não tô nem aí pra isso aí. Questão de futebol, queria ver o Neymar continuar jogando na Europa. Mas jogar no PSG lá, naquele francesão, no catado. Jogar no catadão da Arábia Saudita, ou jogar simplesmente em qualquer outro clube ali, óbvio que a gente prefere uma liga forte. Mas entre o francesão e a Liga Saudita disputando a Champions League, o que vai valer é a Champions League mesmo. Tendo a Champions League 10 jogos na fase inicial, diferente ali no PSG, ele tinha 6 jogos na primeira fase. Pô, o Neymar vai continuar então no mesmo nível, tá? Se por acaso a Liga Saudita conseguir essa liberação pra participar da Champions League, o Orlau vencer... São muitos cis aqui, né? Já reparou isso, né? Se o Orlau vencer, se o Neymar disputasse a Champions League, ou seja, pro Neymar não mudaria nada. Ele continuaria disputando no mais alto nível no futebol europeu, tendo uns jogos babas ali na Liga Saudita, assim como ele tinha também lá no Paris Saint-Germain. Já pro Cristiano Ronaldo é um outro cenário, né? Aí, pô, é outra coisa. A gente tá falando de um cara que, enfim, é o pai da Champions, voltaria pra competição, seria algo gigantesco, tá? Gigantesco. Cristiano Ronaldo de volta liga a Champions League. Aí você fala assim, Rodrigão, mas fala um negócio pra mim. Você tá falando uns negócios, tá até meio confuso o jeito que você tá explicando. Existe alguma chance disso acontecer? Existe. Cara, sabe aquele 1% vagabundo? É esse o percentual que a Liga Saudita tem de entrar pra Champions League. Eu desacredito muito. Cara, futebol é negócio. Tem dinheiro no meio do futebol. E é claro que o dinheiro é muito importante. A Liga Saudita tá despejando uma enormidade de dinheiro no futebol. É importante lembrar o seguinte, Cristiano Ronaldo foi pra Arábia Saudita no começo de 2022. Seis meses depois, na primeira janela, eu vou falar uma palavra pesada aqui, eles violentaram, não vou falar a perna, eles violentaram, eles arrebentaram, eles machucaram a Europa, pô. Eles simplesmente, na primeira janela de oportunidade, depois do Cristiano Ronaldo, os caras levaram Benzema, os caras levaram Fabinho, os caras levaram Neymar, os caras levaram Kanteio, os caras levaram goleiro Mendy, os caras arrebentaram com o futebol europeu. E eu te pergunto, tu já imaginou na próxima, e na próxima, e na próxima, porque os caras têm dinheiro, irmão, se um cara lá fizer assim, o dedo no chão, pula a petróleo assim, vai dinheiro pra todo lado. Então, esses caras podem simplesmente falar assim, quer saber? Vou montar mais dois times fortes. São quatro times lá que eles investem de verdade, assim, que gastam muito dinheiro, né? É o Al-Nassar, o Hilal, o Al-Ithihadi, tem mais um lá, enfim, que eles gastam muito dinheiro com esses clubes. E aí, é o que eu falo pra vocês, tu já imaginou se esses caras simplesmente resolvem, agora pegar e falar assim, na próxima janela, vamos atacar a Europa de novo, de novo, de novo. Esse é o motivo que eles vão tentar convencer a UEFA, vai falar, ó, vocês estão perdendo um monte de craque, porque aqui a gente está tacando dinheiro na orelha desses caras, e se vocês podem ter esses craques de volta, abre uma, duas vagas pra gente na Champions League, esses caras vão continuar aparecendo no cenário europeu, e você continua com o prestígio. Vão vender essa ideia pra UEFA, embora as ligas nacionais, elas enfraqueçam um pouco, por exemplo, a La Liga, até a Premier League, tá assim, enfraquecendo, perdendo esses craques, vai falar que não era melhor você ter o Roberto Firmino, jogando no Newcastle, ou jogando, sei lá, no West Ham, em outro time, que não fosse o Liverpool, já que ele queria sair de lá, ao invés dele em Parábia Saudita, não era melhor ter o Fabinho continuando lá no Liverpool, não era melhor o Cantete, ter continuado no Chelsea, não é, esses caras, pô, tinham um mercado ainda no futebol europeu, e aí as ligas vão se enfraquecendo, então esse é o grande trunfo aí, da Liga Saudita, aí você fala assim, Rodrigão, mas você falou que eram duas possibilidades, é verdade, a primeira é essa, a Liga Saudita negociar com a UEFA e falar, olha, vamos pôr esses craques para jogar a Champions League, pô, não desvaloriza a tua Champions não, porque até lá os caras podem ter comprado, mas meio mundo de craque, tá, os caras tem lá quatro times, cada time, se eles colocarem lá, vamos colocar por baixo aí, dez caras, picas da Europa, pô, é muito caro picas da Europa, são 40 jogadores de nível internacional, que a UEFA vai perder, então pode ser que essa negociação, eu vou colocar de um a dois por cento aqui, tá, no completo achômetro do Rodrigão, só que tem mais, tá, a gente está falando aqui justamente nesse ponto, que eu falei para vocês, da próxima possibilidade, os clubes da Arábia Saudita, eles pertencem à família real, lá da Arábia Saudita, assim como o Newcastle, tá, então o que pode acontecer, esses caras podem simplesmente, se o Newcastle se classificar, para uma oitava de final, olhar e falar assim, olha, precisamos de um reforço de peso agora no Newcastle, ou dois, três reforços de peso, eu quero o Neymar emprestado, eu quero o Cristiano Ronaldo emprestado, e eu quero não sei quem emprestado, os caras podem fazer isso, meu irmão, porque eles são donos, pertencem ao mesmo grupo, pode haver uma grande negociação, para levar dois, três caras picas para o Newcastle, um cara picas para o Newcastle, então esses caras podem estar de volta, para a Champions League, imagina o Newcastle falar assim, gente, agora, classificamos para as oitavas, precisamos fazer uma contratação de peso, bombástica, para todo mundo ficar de olho no Newcastle agora, agora a gente quer mídia, eu não acredito nisso, tá, Cristiano Ronaldo, vem para cá, Neymar, vem aqui, ou sei lá, Blankovic Savic, vem para cá, mais ou menos nesse nível, você consegue entender, então há possibilidade desses caras voltarem sim, para a Champions League, inclusive, essa possibilidade de empréstimo entre o Newcastle, e os clubes da Arábia Saudita, já havia sido aventada antes, principalmente com o Cristiano Ronaldo e o Newcastle, algumas pessoas falavam que isso estava até em contrato, nunca foi confirmado, e deu para se ver depois que essa não é a intenção da Arábia Saudita, e sendo sincero para vocês, essa possibilidade, eu acredito até mais do que a Arábia conseguir uma vaga na Champions League, fala, por quê? Por uma coisa bem simples, tá, pô, a visibilidade que tu dá para a Liga Saudita, quando de repente você vê, olha, o Newcastle está arrumadinho, vamos colocar, vou falar na nossa língua aqui, vou colocar o Neymar lá, porque eu acho que o Neymar vai ser importante para o Newcastle, nesse ponto, vai reforçar bem, ele está bem fisicamente, está voando, vou pôr o Neymar lá, pega o Neymar emprestado, coloca ele no Newcastle, ele chega no Newcastle detonando, arrebentando, e volta para a Liga Saudita, qual é o motivo que você tem depois? Você fala assim, porra, os caras na Arábia Saudita, eles estão jogando, estão voando, o cara que está jogando lá, o cara não está morto não, pô, levar o Benzema e colocar ele no Newcastle, só fala assim, pô, olha, o Benzema continua metendo o gol, ele está em forma pra caceta, ele está jogando aqui a mesma coisa que ele joga na Liga Saudita, ou seja, na Liga Saudita o nível também é alto, então isso vai reforçar, cara, isso pode acontecer? São especulações, são dúvidas, pode ser que aconteça, eu torço para acontecer? Torço para acabar a Liga Saudita de novo, voltar, pô, contrata, volta a contratar a Fernandão, quando está brilhando no Goiás, sei lá, pô, leva o Gilberto, o Gibagô, pô, para, contrata de novo o Carilli para treinar um time aí, para, pô, pelo amor de Deus, deixa o futebol normal, pô, porque o que acontece? Se os caras vão atacando a Europa, a Europa vem atacando a América do Sul, pô, o David Washington nem jogou, irmão, nem viu o David Washington no Santos, e ele já foi embora para o Gels, porque a Europa começa a morder um cara cedo aqui, porque eu falo, pô, daqui a pouco esse cara recebe uma proposta de um caminhão de dinheiro da Arábia, e eu não quero assistir o Salditão, irmão, na moral mesmo, não quero assistir, não quero me pegar numa terça-feira à tarde, modo renta, assistindo a Wali contra a Wichyad, e tendo que ver o Romarinho partir para cima do Mohamed Mohamed, entendeu? Não quero, pô, não é a minha vontade. E você? Tá como para a Liga Saudita? E se eles fossem para a Champions League? Seria uma coisa boa? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Não esquece também do like no vídeo, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo confuso como esse, espero que não, valeu e tchau, tchau.